O Sr. Presidente, o Sr. Presidente da Assembleia da República, o que se passou nas últimas horas é lamentável. Ver aquelas imagens com as três figuras mais altas da nação a dizer aquilo que disseram de dois partidos políticos democraticamente eleitos para esta Assembleia da República. E reparem só, o Chega, o Pedro Pinto, ninguém do partido tinha que fazer isto. Ninguém tinha que fazer e colar a iniciativa liberal à defesa do Chega. Ninguém tinha essa obrigatoriedade. Nem o Gabriel Mitá Ribeiro, nem o Pedro Pinto, nem o Bruno Nunes, nem o Rui Afonso, nem a Rita, nem o Pedro Farsão, os que estão aqui e todos os outros, não é? Ninguém tinha essa obrigatoriedade, porque ninguém tem que defender o interesse da iniciativa liberal. Mas a cordialidade que houve, acredito que não tenha sido só o Pedro Pinto, porque as declarações são articuladas entre todos, na grande maioria das vezes, mas a cordialidade que existiu para, de um ponto de vista ético e moral, defender aquilo que era a retórica e a diretriz daquilo que é correto, foi bom. E no momento a seguir, nós já vamos a seguir ver o Rui Rocha a responder ao Chega e ao Pedro Pinto a dizer que não precisa que o Chega os defenda. Epá, é que, reparem, naquele parlamento a iniciativa liberal ainda não percebeu isto e prefere andar a brincar às bandeiras arco-íris com o Bloco de Esquerda do que propriamente têm de perceber que há pontos em comuns e que as pessoas, dentro da iniciativa liberal, algumas e uma boa parcela delas, até compreendem e têm alguma simpatia por algumas ideias e algumas pessoas do Chega. E essas pontes têm de ser criadas. Agora, querem criar pontos ideológicas sociais comunistas com a malta que apela a fome em regimes comunistas à esquerda? Estão à vontade. Agora, querem brincar, ou neste caso, querem efetivamente criar pontos com a malta antide-sistema como vocês, só que deste lado, cultural e socialmente e vocês economicamente, ou não, é como vocês quiserem. Lamentável a tentativa de um sistema podre humilhar dois partidos políticos. Não nos estão a humilhar estes 20 deputados que aqui estão. E inclui os 8 deputados da iniciativa liberal. Acho muito bem, foi bem jogado. Estão a tentar humilhar milhares de portugueses que votaram em nós. E isso nós nunca podemos admitir em democracia. É que são mesmo imensos. Reparem, a abstenção foi 50%, não é? Portanto, só 2 milhões e tal de portugueses é que votaram. O Chega e a iniciativa liberal devem ter para aí 500 mil votos conjuntamente. Portanto, estamos a falar de 2 milhões, não é? Estamos a falar de um quarto. Portanto, não 25% do eleitorado. Em termos quantitativos. O método de ontem fica diferente. Dois dias depois das comemorações... Já evou a doação, Diogo Antunes, já evou. De abril, do 25 de abril, onde todos estavam cravos ao peito, fascismo nunca mais. Sim, a democracia está em perigo. Mas não está em perigo pelo Chega. Está em perigo por uma demonstração autoritária de um Presidente da Assembleia da República, por uma demonstração de abuso de poder de um Presidente da Assembleia da República. E reparem também quando o Marcel saiu da sala, onde estavam os três, sai o Santos Silva e sai o Marcel. E o Marcel ainda se vira com aquela arrogância e propotência que lhe é característica e diz, falta outro elemento de troika, que neste caso era o António Costa. Isto é muito mau. E eu volto a frisar. As pessoas que dizem e culpabilizam o Chega por ser o responsável da deterioração da qualidade democrática em Portugal, meus amigos, o Chega aparece não para fazer a deterioração da qualidade democrática, mas porque houve deterioração da qualidade democrática. Porque as pessoas começaram a sentir mais censura nas ruas, porque o que pensavam não era possível de ser dito na praça pública, na agenda setting e na opinião pública e nos meios de comunicação social. Ou porque é que acham que o canal do Chega tem cento e tal mil subscritores e milhões de visualizações? Ou porque é que acham que o meu canal tem 51 subscritores? Ou do João Tilly, ou do Miguel Macedo e afins? Porquê que acham? Porquê que acham, não é? Ou seja, o Chega não nasce para destruir a democracia. O Chega nasce porque a democracia começou a ter debilidades. E foi assim no resto da Europa. Foi assim no resto da Europa e até nos Estados Unidos. Que, enfim, não nasce um partido novo, mas nasce um movimento ideológico que toma o Partido Republicano através de Trump. É uma realidade diferente, mas exatamente a mesma na sua base ideológica. Senhor Presidente da Assembleia da República, aquela conversa não foi informal e privada. Aliás, nas imagens contam-se, no mínimo, uma dúzia de pessoas. Pois, olha, o Pedro Pinto conta uma dúzia de pessoas. Ao início contámos o quê? Sete? E nem sei se ele vai falar disto, mas no vídeo, no vídeo, que é um pormenor importante. O Santos Silva diz que ninguém sabia que estava a ser gravado e fotografado. Mas ouve-se. Os botõezinhos dos flashes. Ouve-se. Ouve-se. Há fartazana. E estavam lá muito mais. Nós sabemos que o Partido Socialista já nos habituou, pelos tempos e por todos os anos que têm passado, que é fácil apagar e-mails. É fácil, inclusive, aqui nesta Assembleia... E escutas, não é? Ele refere isso também, acho. É tentar apagar atas de comissões. É fácil apagar escutas. E agora, também é fácil fazer desaparecer pareceres. Havia pareceres? Não havia pareceres? Também é fácil desaparecer. Agora, Sr. Presidente da Assembleia da República, fazer apagar vídeos. A RTV não é sua. É que eu não sei, imaginem, se porventura o Santos Silva tivesse nudes nos vídeos era uma coisa, mas não. É o Santos Silva a falar mal, livremente, no dia da liberdade. Ou seja, reparem bem nisto. No dia em que se celebra a liberdade de expressão em Portugal, contra a censura do antigo regime praticada pela PIDE, o que é que o Presidente da Assembleia da República faz? Censura vídeos, não é? Nem a RTP com o Salazar era assim. Epá, eu peço desculpa, mas o que é que é isto? E atenção, eu já analisei, muitas das vezes, os comportamentos de vários políticos na esquerda portuguesa e eu nunca vi, nunca vi, um político com um comportamento tão autoritário e posso dizer mesmo até totalitário como o Santos Silva, na vertente prática, na vertente ideológica, eu até posso dizer que o Rui Tavares até é mais à esquerda do que ele, ou até o Lausanne. Agora, na vertente prática, daquilo que é a aquisição do poder e da sobreposição das liberdades dos outros, o Santos Silva é o pior, mas o pior. A RTV é de todos os portugueses, porque todos os portugueses estão aqui e pagam com seus impostos à RTV. Passamos! E reparem que a iniciativa liberal nem aplaude, nem quando o Pedro Pinto os defendeu, a iniciativa liberal aplaude. Epá, é uma coisa... Epá, para quê? Para que é esta disputa inimizada? Não consigo compreender. Passámos do lápis azul da censura para o lápis rosa. Mas nós, democratas, não aceitamos isso nem nunca aceitaremos. Porque a democracia é para todos. Desde a esquerda à direita, a todos os partidos políticos e, por isso, não lhe admitimos, Sr. Presidente da Assembleia da República, que apague as imagens que mandou apagar a RTV. E mais. E mais. Aqui isto é... Eu espero que tenham noção, porque a RTV e a Assembleia da República, para dar aqui uma contextualização genérica, estas pessoas que estão aqui, vocês não precisam de marcar nada. Vocês, se quiserem ir à Assembleia da República, vão assistir aos debates. Aquilo é um espaço livre, pertencente ao povo português. Portanto, quem quiser ir, vai. Quem quiser gravar, grava. Não há esse impedimento. Não há. Não há. O que o Santos Silva diz, e que vai atrás do cameraman, não é? Porque diz que vai acusar os responsáveis e vai atrás do responsável da gravação. Eu gostava genuinamente... Enfim, se o PS, se a malta do PS estivesse mais preocupada em apanhar e estar à procura dos pedófilos e dos corruptos que estão dentro daquele Parlamento e não dos cameramanos, das filmagens, se calhar o PS era um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho ligeiramente grande, mais digno do que é nos dias de hoje. Verdade seja dita. Enfim, vamos continuar. Eu já estou aqui a ver as doações, meus caros amigos, eu já e vou. Já e vou. Vou só continuar a ver isto. Também está quase a acabar. Não a live. Só este react. A sua falta de parcialidade durante este ano e picos de mandato, porque tem sido imparcial, não tem despido a camisola socialista e um Presidente da Assembleia da República não deveria ser um deputado do Partido Socialista, ou pelo menos manter a figura de deputado do Partido Socialista, achamos que o senhor não tem condições para continuar como Presidente da Assembleia da República. Disse. Eu não me surpreenderia, eu digo-vos uma coisa, se o líder do Partido Socialista, neste caso o Secretário-Geral, António Costa, não o Primeiro-Ministro, mas enfim, na gravação também estão ambos, portanto esqueçam o Augusto Santos Silva ser demitido quer pelo Primeiro-Ministro quer pelo Presidente da República, só se houver uma dissolução parlamentar, caso contrário esqueçam isso. Já agora um à parte, um elogio para o deputado Pedro Pinto, porque nota-se uma grande evolução a nível da qualidade discursiva desde há um ano e tal para cá. Portanto, os meus parabéns. Eu não sei se ele vai ver isto, um abraço para ele, mas nota-se uma evolução bastante substancial. Parabéns. Ô Sr. Presidente. Tenho até dois minutos para o fazer. Não, até faço com menos tempo, porque é muito rápido, vou ser muito rápido. O Sr. Presidente acabou de dizer... O Pedro Pinto agora por ter tido... Sim, não se preocupe que a gente não está a gravar. As personalidades foram vítimas. Ô Sr. Presidente, as únicas vítimas que estão naquelas imagens foi o Chega e o Injetivo Liberal, não foi mais ninguém, não foi aqui o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República... Mais uma vez a defender a Iniciativa Liberal, percebem? E depois vamos ver o discurso do Rui Rocha e a arrogância do mesmo. Não foi mais ninguém, foi o Chega e a Iniciativa Liberal que foram vítimas. Foram vítimas. O Sr. Presidente, sim, deixe-me só, deixe-me terminar... Reparem que o Augusto Santos Silva, há 15 segundos atrás disse, tem dois minutos. 15 segundos depois, ó Sr. Deputado, ó Sr. Deputado, ó Sr. Deputado. Pá, isto não pode acontecer. O líder da bancada parlamentar do Partido Socialista chama-se Eurico Brilhante Dias, que de brilhante não tem nada, o homem vive sempre na noite. Mas a verdade é que, em termos práticos comportamentais da vida parlamentar política portuguesa, o líder da bancada parlamentar do PS não se chama Eurico, chama-se Adolfo. Adolfo Santos Silva. Pá, isto é tão mau. Sr. Presidente, vamos lá ver uma coisa. Aquela sessão, ou aqueles cumprimentos, não estavam à porta fechada? Havia uma câmara de televisão, e o Sr. Presidente certamente que viu a câmara de televisão. Era uma câmara oculta? Era uma câmara oculta, exato. O que é que disse? Foi a Rita, não foi para lá? Uma câmara de televisão, e o Sr. Presidente certamente que viu a câmara de televisão. Claro, obviamente, e estavam lá várias. Porque, eu não sei se a bancada parlamentar, se alguém estiver a ver isto, vejam, vejam, ouçam com atenção, porque se vêem, não sei quantas, ouve-se, não sei quantas câmaras a clicar em flash e botões de recording e não sei o quê, e se ouve-se nas gravações. Portanto, é muito mais do que uma câmara. Pior do que haver só aquela câmara é que havia várias câmaras. Não sei quantas, mas ouvem-se vários flash. Portanto, duas, no mínimo, lá estavam. A câmara não estava escondida, não ia debaixo do casaco, não ia lá de nenhum. A câmara estava lá, não era nenhuma reunião do Estado, e estavam lá, pelo menos 12 pessoas, estariam mais. E pior, uma delas estava quase em cima do ombro do Costa, portanto, nem faz sentido. Bruno Nunes, claro, típico Bruno Nunes, a mandar, já nem sei quem é que ele está a mandar calabas. A arrogância, é pá, isto tira-me do sério. Não o discurso, o discurso está excelente, como é, parabéns, muitos parabéns. O que me tira do sério, pá, é, reparem-me, nenhum, nenhum, nenhum deles, nenhum deles aplaude. Nem por uma questão de agradecimento ético e moral, ou de cordialidade, nem vamos à questão, pá, por uma questão cordial. Num discurso de 4 minutos, o Pedro Pinto referiu a iniciativa liberal 3 vezes, se não mais, se não estou em erro, 3 ou 4 vezes, e não tinha que o fazer. Não tinha que o fazer. O Pedro Pinto é a líder da bancada parlamentar do Chega, não é a líder da bancada parlamentar da iniciativa liberal. E verdade seja dita, o da bancada parlamentar é fraquíssimo, que é o Rodrigo Seraiva. Só um à parte. A iniciativa liberal está a ver se não consegue ser eleita, ou neste caso não consegue ter mais eleitos, porque o líder não tem carisma nenhum, o líder da bancada parlamentar é dos mais fracos, e os 3 melhores rostos do partido, nenhum deles está numa posição de vanguarda. Não sei o que é que andou a fazer da vida, não é? Porque eu reconheço que possam ter importância para o país, mas assim não vou longe. Não só lhes fica mal, só lhes fica mal. Eu não tenho problemas nenhum em que quando a iniciativa liberal, o PSD, ou outro partido qualquer, quando se tem razão, pá, eu dou os parabéns. Ou pelo menos dou a minha concordância. Não tenho que dar parabéns que isto aqui, pronto, não somos todos amigos, não é isso. Mas dou a minha concordância, ou pelo menos agradeço, no mínimo. Nem que seja, pá, numa questão, não precisavam bater palmas, mas alguém que desse a pau olha obrigado quando te sentassem. Pá, pelo menos uma questão de cordialidade mínima.